A Boca de Sena O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à Boca de Sena, ouve. Às vezes a Cristina perdia a paciência e o seu olhar reflexivo e condescendente sobre a cidade e os seus habitantes encontrava uma razão para exprimir uma cólera profunda que habita os corações enegrecidos e descrentes. É de 1977 esta crónica que vou ler. A Farrapeira Um acidente acontecido na zona petrolífera do Mar do Norte ameaça oito países de poluição com perigosas incidências sobre a matéria viva. As atividades da pesca ficam afetadas seja porque 300 km² de um lençol de petróleo bruto não possa ser bombado da superfície do mar seja porque os detergentes químicos a empregar afetam o peixe de morte ou de mau sabor. A simples falha de uma válvula de segurança produziu uma erupção cujas consequências ainda não são totalmente previsíveis. Porque os meios políticos se agitam com o caso os ecologistas que demonstraram os riscos da extração de petróleo no Mar do Norte também debatem o acontecimento. A exploração conjunta de Ecofisc de que participam cinco companhias de cinco nações América, Bélgica, Itália, Noruega e França vai sofrer um rude ataque. O comandante Cousteau tem de que se queixar e provavelmente em vão. Mas Portugal, em cuja costa não há petróleo nem tubarões só algumas tágides conselheiras de poetas pobres aparecem como um paraíso dos micro-organismos e de outros. De facto, entre as suas misérias não se contam as dos países ricos. O subdesenvolvimento tem destas compensações um ritmo ligeiro sem pressões de alta técnica e sem geysers em ação. As grandes catástrofes foram Alcácer-Kibir e o terremoto de 1755 e a terceira virá se descobrimos petróleo nas veias transmontanas ou nos lagosteiros da pova. Era o fim. Sobrevive-se aos Filipes e ao Marquês de Pombal à expulsão dos judeus e dos jesuítas que é a maneira policial de depreciar conflitos. Mas não sobrevivemos a um sucesso econômico. Depois da descoberta da Índia a descoberta do petróleo arruinava-nos definitivamente. Parece que estamos a salvo dessa punição tremenda. Há outras, mas insignificantes. Por exemplo, o vedetismo do governo e dos partidos. Uma taxa de desemprego incontrolada pela estatística. Um custo de vida cujo mérito está em nos emudecer pela surpresa que se apresenta como uma tática de guerra aplicada à crise civil. Há um recitativo de monólogos completamente incomunicáveis. De um lado, discursos eloquentes que deixam-se opor um plano de recuperação absolutamente assente. Até quase se apontou um inimigo oficial, como é indispensável, para a autoridade que se instala. Mas, do outro lado, há uma frustração que não tem o caráter de um protesto. É mais do que isso. É uma impaciência cheia de invasiva, mas cada vez mais dura. Perguntei a uma farrapeira. Compras jornais? Ela respondeu. Sim, a dez tostões ou a cinco. Como calha, até mosdão. Isto sem se deter, com um crescendo de frieza e cólera sentida e revelada em poucos segundos. Desde a primeira palavra à última, exprimiu tudo. Atenção pelas circunstâncias, exploração da oportunidade, violência quase mística. Era uma mulher débil, com um fardo à cabeça, de certo não muito pesado, mas cujo volume era, de qualquer modo, humilhante. Vestido luto. Quem, pensei eu, ainda usa roupas que refletem um sentimento? Via desaparecer na calçada com um pouco de apreensão. Tinha uma cara pálida, campesina. Parecia uma daquelas moleiras que havia dantes que traziam o pó da farinha nos cabelos. Viúvas, com um cordão de ouro sujo no bolso, por avidez de gozar o seu património, sem o exibir. Ouvia lançar o pregão, mas depois seguia-o calada. Era um silêncio tão secreto como o luto dela. Um silêncio que se espalhava em redor, que fez com que a ruína de um portão ali de fronte parecesse uma ameaça. No entanto, está a coroar de flores agora. Algumas ovelhas triscam ortigas. Do mar vem uma delicada névoa que vai engolindo os calços das antigas vinhas. É no porto, cerca das praças e dos jardins, este remoto lugar onde passa a farrapeira. uma mulher de luto que não é de tempo nenhum. Eu da janela perguntei-lhe compra jornais? Uma pergunta sensata, sem conflito. E no entanto, foi como que um dardo no coração dela, ferido talvez por muitos receios, por intermináveis sofrimentos, por cansaços, por razões que é preciso suportar e fingir que são humanas. é isto o que é o maior delito, atribuir-nos o dever de sermos razoáveis, compreensivos, justos, de responder discretamente, de ter reações prudentes e agradáveis. A farrapeira disse-me, compro, negoceio e até roubo se quiser. Foi como se dissesse isto. eu não podia pedir-lhe contas. Honestamente, eu não podia impor-lhe uma outra atitude. Em nome de quê? Da minha janela de primeiro andar? Da minha inteligência devagadora? Das minhas leituras do Fausto e de Zaratustra? Ela era o mundo todo, com o seu fardo, o seu luto, a alma bem lavada com leis, ordens e preceitos, mas uma alma fechada, cheia de recusa, fator de perturbação, se quiserem, mas a alma dela com uma dignidade imortal. Rime primeiro, depois fui caindo numa tristeza desprovida de reflexão até. Quando refletimos, é porque procuramos uma saída, porque observamos um campo de combate, mas há situações sem combate. A existência é um estado de choque, mais do que um estado de luta. Assim vivemos. Do cimo dos seus cargos falam os conselheiros, perfeitamente conscientes do que é preciso fazer, mas imobilizados pela imensa e difusa presença da farrapeira que ali está, com um fardo inútil, prestes a responder a uma pequena pergunta inútil. Compro, disse ela, mas não queria dizer isso. Ninguém, talvez, queira responder conforme o que lhe é perguntado. As pessoas estão suspensas de grandes silêncios que parecem precauções e não são. Os observadores estrangeiros maravilham-se de que Portugal resiste à crise política e económica com tal poder de adaptação. Há nos portugueses uma sinceridade para com o imediato que desconcerta o panorama que transcende o imediato. O infinito é o que eu sinto, dizem. e assim vivem, protegidos, talvez, por essa condição de afeto pelas coisas, pelos seus próprios delitos, que não consideram dramáticos, só ao jeito das necessidades. De resto, quem se apresenta a salvar-nos que não esteja suspeitamente indignado? Os que muito se formalizam, muitos escondem. Os que acusam demasiado privam-se de ser leais consigo próprios. O país não precisa de quem diga o que está errado. Precisa de quem saiba o que está certo. o que está II. e do amador